Eu sou Anderson Wendel, sou aluno da graduação de elétrica e estou aqui para falar um pouco sobre o professor Jalbert Fernandes. Jalbert eu conheci quando ainda era aluno de doutorado, foi ele um dos alunos que apresentou o laboratório à minha turma e desde então comecei a passar algumas vezes por ele na UFG, ele sempre foi muito atencioso, sempre falando comigo e cheguei até a tirar dúvidas com ele durante a minha graduação. Com o passar do tempo ele se tornou professor da UFG e eu tive o privilégio de ser da turma 01 dele de dispositivos eletrônicos que é a turma pancada que ele chamava e foi muito gratificante poder participar daquela turma até porque ele tem uma frase que a gente tem que sair melhor do que entrou e eu tenho certeza que eu saí melhor do que entrei ele é um professor diferenciado, ele busca mostrar o conhecimento também fora da universidade, levando o pessoal para visitas técnicas e também pode fazer amostras de projetos que foi uma ideia muito interessante ele é um professor que se preocupa com a metodologia da aula também, sempre buscando melhorar e isso para a gente como aluno foi sem dúvida muito gratificante e no final da minha graduação eu ainda tive dois privilégios né um é na cadeira de gerenciamento, ele foi dar uma palestra motivacional e ele trabalhou muito a questão do tempo nessa dinâmica que ele fez, ele conseguiu separar algumas coisas do que era importante, do que a gente resolvia de forma urgente e a dinâmica foi bastante legal, é tanto que eu cheguei em casa para a minha namorada, para meus pais gostei bastante de como ele trabalhou isso e aquilo ali mexeu um pouquinho comigo e comecei a trabalhar melhor o meu tempo e a segunda é que estou tendo o privilégio de ser meu professor da banca então isso para mim é muito gratificante poder estar saindo e ainda ter um pouco da opinião dele então tudo de bom professor, o senhor está no caminho certo, espero que Deus te abençoe e continue com esse sentimento de sempre querer melhorar até mais, fiquem com Deus a próxima